Agora eu vou ensinar aqui como engatar os cabos no magnetron e como engatar aqui no capacitor. Tem muita gente que tem dúvida como engatar os fios aqui do trafo, porque são desse jeito assim, aqui é simples, vou começar por um, esse fio aqui sai do magnetron, do trafo, sai do trafo e vem essa partezinha aqui, essa parte aqui ó, vai no capacitor e essa parte vai, liga aqui no lado esquerdo, entendeu, sai, vem aqui, aqui engargo no capacitor e outra parte vai pro magnetron. O capacitor é botado sempre com a letra virada pra cima, sempre nessa direção assim, botando aqui no lado esquerdo, essa parte aqui, navegando aqui no lado esquerdo, só bem encaixar, pode ficar frouxo, sobrou esses dois, sobrou esses dois, esse aqui já tá indicando aqui, vai lá, vai no lado direito, já tá bem, sobrou esse aqui, que vai no lado direito do capacitor. O capacitor. Temos o diodo, vou dar uma abrita aqui, porque ele é mais estreito, esse aí é outro tipo de capacitor. do capacitor. O diodo sempre vai aqui no lado direito aqui, esquerdo, nessa parte aqui ó. Onde é que sai do trafo, vem do capacitor, sai do capacitor e vai pro magnetron. do capacitor. Então, o diodo engato aqui no lado esquerdo do capacitor. e fica assim. E fica assim. vou botar uma pauta aqui um pouco para não ficar muito demorado o vídeo e depois eu continuo lembrando que uma ponta do diodo engata no capacitor e a outra é parafusado na carcaça ficando desse jeito aqui apertar bem não pode ficar frouxo eu vou fazer um teste aqui que é um teste ela é meio perigosa vou desengatar esse teste aqui é para saber para não precisar de um magnetron e de um capacitor ali vou fazer um teste aqui para ver se o trafo está bom e se o capacitor está bom fazer um teste aqui ligar na tomada e vou encostar a chave aqui na carcaça e dar uma leve encostada aqui chegando perto aqui vai ter que sair uma faísca fazendo no outro também vai ter que sair uma faísca se ele sair é porque o trafo está bom e o capacitor está bom também quando o micro-ondas não estiver esquentando já pode fazer esse teste se sair essa faísca aqui significa que o trafo está bom o capacitor está bom e o diodo está bom o problema está no magnetron e se ele não sair essa faísca significa que algum desses dois aqui estão com problema geralmente sempre é o capacitor em curto ou de outro trafo é muito difícil de estragar quando não sair a faísca quando não sair a faísca aqui já mede o magnetron o magnetron mede aqui nos dois filamentos dele e tem que dar continuidade aí uma ponta deixa uma ponta uma ponta deixa aqui e outra encosta na carcaça não pode dar continuidade se der continuidade está em curto muda vai por pino não pode dar nada está bom magnetron está bom aqui tem que dar continuidade está bom agora vamos para o teste que eu falei para não perder muito tempo vou ligar na automata outra ligar direto na lâmpada em série que se ele tiver alguma coisa em curto não danifica outras componentes outras peças ligando na lâmpada em série se a lâmpada acender fraco significa que está bom ou não acender ou não acender né aqui está sem a porta vou ter que botar a porta primeiro e depois eu mostro para vocês botar a porta vou ligar a porta vou ligar a porta vou ligar o microondas e vamos ver se está funcionando vou pegar a chave cuidado para não encostar em lugar nenhum aqui porque o perigo levar um choque está funcionando está aceso aqui vou ligar aqui significa que o microondas não está ligando significa que ele está bom ele quer ligar não liga não liga significa que ele não está em curto vou ligar direto então a tomada vou ligar direto aqui agora ele vai funcionar vou botar 30 segundos e vou acionar estão vendo que ligou significa que a placa está boa chave está bom ligou a placa está por conta agora vamos fazer um teste se o magnetron o capacitor e o trafo está bom se sair a faísca aqui significa que o trafo e o capacitor está bom vamos encostar aqui presta atenção saiu a faísca aqui porque acabou o tempo demorei demais vou botar mais 30 segundos vamos para o outro lado tá bom ó saiu a faísca aqui também neste momento não pode encostar no lugar da carcaça porque leva um choque então você vê que ele está funcionando bem o magnetron também está bom então vamos ver se vai esquentar a água agora eu vou engatar os cabos no magnetron não esquecer de descarregar o capacitor que é uma voltagem de uma tensão de dois mil volts do capacitor direto mas passando pelo trafo juntando os dois com o capacitor se torna quatro mil volts descarregar ele não encostar em lugar nenhum na carcaça do microondas encosta aqui encosta no outro por segurança eu faço um curto aqui no encosto aqui no desfilamento cuidado para não encostar neste momento na lata para não levar um choque é muito perigoso levar um choque de quatro mil volts aqui pode ser fatal agora se o capacitor está descarregado vamos engatar aqui para não ter perigo porque se o capacitor estiver carregado você vai pegar aqui pode levar um choque então segurança sempre descarregar o capacitor ok vou pegar um copo de água para ver se vai esquentar estou aqui com um pouquinho de água só né para fazer um teste não vou botar muita água porque se não tem que ficar muito tempo com o microondas ligado vou botar aqui vou botar aqui vou ligar vou botar 30 segundos bing 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 bu Amém. Vamos ver se esquentou, olha aqui, para ver a fumaça saindo, significa que o micro-ondas está funcionando totalmente bem, provado, os testes e funcionando, é assim que a gente testa o magnetron, capacitor e o trafo, beleza gente? Está aí, agora é só fechar o micro-ondas e ir para o abraço.